Caso você tenha interesse também e for da região e quer fazer um talento desse na sua bike o contato nosso está aí na descrição caso você queira fazer uma manutenção ouro na sua bike show então aqui agora pessoal vamos estar preparando aqui o movimento central com esfera né para a gente está colocando lá no quadro da bike E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Lembrando sempre pessoal que o eixo desses movimentos central, a parte maior, a parte maior é para o lado da coroa. Tchau. 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 Tchau.